Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 25 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa certo, eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, nós aqui no mapa, o que que a gente tem que fazer é o seguinte, o item está aqui, beleza? Você vai ter que tá vindo aqui, certo? Ó, o item tá aqui, o que que você vai ter que fazer? Tá escrito ali galera, jogue por 10 minutos e vença o jogo da câmara, beleza? É o orb galera, você vai ter que tá entrando aqui, qualquer um desses aqui e tá jogando, finalizando lá, se você finalizar em mais 10 minutos, aí você vai sair e vir aqui já resgatar o item, O pessoal não leu, ele tá achando que é só 10 minutos, mas não é, você tem que entrar aqui, fazer a missão, finalizar o orb, aqui finalizou o orb, você vai tá saindo, se você ficar lá mais de 10 minutos, aí você só vir aqui e resgatar, se você completar antes de 10, aí você aguarda, dá os 10 minutos, você clica aqui e vai tá resgatando o item, beleza? Galera, eu tô em live agora, quem quiser vir jogar comigo, eu tô fazendo live agora lá no meu canal, beleza? Então galera, eu vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo, pra vocês tentar pegar esse item, beleza? Então é isso galera, mas não esquece de deixar o like, o maneiro aí, pra tá ajudando hoje a fina, beleza? Muito obrigado a todos aí, certo? Mas não esquece de deixar o like aí, certo? Porque o like ajuda demais o canal, beleza? Todos os links de descrição do vídeo, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Tchau!